Tipo... Oh my Jeus!!! Tá um gajo atrás de mim eu nem vi Opa, tem um 관攻 quienes cissem ali CORRES EU FAIRA, CORRES EU FAIRA Os filhos acho muito agajada Mas não vai meter outra coisa Pegama O drone o drone O que é que é? O que é que é? Mata o gajo, carajo! Mata o gajo, carajo! Oh! Devo caí-lo! Oh! Fora a volta da parede! Que rei! Sledge Nossa cancá, o merda do sul Pega, na tua direita estão Sledge Vai para uma certa mais insensão nessa testa Nasci sala estão em Sledge Na direita, na direita Não na esquerda, na direita Mas estavam os Sledge cá em cima A dela morrer Ah não, que para Frost? À esquerda! À esquerda! Aí! Guarda aí, à direita Ui, abelha, transpou-me Que frio Que frio Ó Que frio Que frio Não, não! Depois arruma aqui ele. Eu to no royal, para o meu deus, a sério. Para não eir isso, meu. Isto está a ganhar. Quem está o gajo? O smoke morreu. O bandido também matei. O bandido. Aqui é um gajo. Aqui é um gajo. Está morto. Certeza. Ganhei o jogo. Três estrelas. Opa, o gigante sobranote. O que é? 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 O que é isso? Ou? Aprenda, aprenda! Que gay, que gay! Que gay!